E aí galera do meu coração, mais um vídeo para vocês aí de ASMR, Mukbang, uma conversa saudável, hoje eu já vou comer arroz, feijão e uma soja com batata e cenoura, faltou um quiabo aqui na soja, eu ainda continuo com os pontos, como vocês dá para perceber, ainda está um pouquinho inchado aqui, mas eu não estou, está cicatrizado, não está atrapalhando não, só não vou comer farinha, temos aqui a nossa água também, queria agradecer a Deus por esse alimento, que nunca deixe faltar nas nossas mesas, né, das nossas crianças, porque a pior coisa do mundo é passar fome, e eu queria oferecer também esse vídeo para todos vocês que seguem o canal, tem paciência e gosta do conteúdo, então vamos lá, gente, essa carne moída é soja, parece carne, ó, mas é soja, tá vendo? É uma maravilha, esse prato aqui, gente, não está muito grande não, é porque a câmera está muito perto, Hum, olha só o martírio do lado de cá, teve algumas pessoas que pediu para eu mandar salve, mandar abraço, mandar beijo, mas eu vou fazer o vídeo específico, tá? Gente, as coisas estão difíceis, um quilo de carne moída está caríssimo, e aqui é um pacote de soja, dá para fazer quatro vezes, e aqui é um pacote de soja, dá para fazer quatro vezes, essa soja aqui, eu deixei ela inchar, escorri a água dela, coloquei a cenoura cortada para cozinhar primeiro, depois que a cenoura estava mole, coloquei a batata, escorri, refuguei pimentão, cebola, tomate, cominho colorau, extrato de tomate com óleo, aí depois coloquei a carne moída, coloquei a cenoura e a batata, e um quinoa e um pouco de água, deixei conzear tampado, aí deu esse resultado aqui, olha, não tem diferença nenhuma para carne moída, só faltou quiabo aqui, gente, com as coisas tão difíceis que está, a gente tem que agradecer a Deus, por esse alimento que Deus prepara na nossa mesa, eu ainda não estou conseguindo gravar de dia, porque tem muita música, essa sopa, voltou tudo de novo, aí eu fiquei sem almoçar hoje, muito bom, hoje eu encontrei, eu não, Ricardo foi na rua, na rua, ele encontrou dois gatos ali na quadra, na entrada do bairro da gente aqui, no sol quente, aí ele trouxe, nós estamos aí com dois gatinhos novos, fora o que a gente já tem, que é um macho, aí nós temos dois filhotes aí para doação, para adoção, no caso, não é a doação, adoção, enquanto não aparece nenhum pai, nenhuma mãe, estamos com eles aí, só que eles não podem dormir dentro de casa, porque não estão vacinados, não sei, não sei, não sei, Então, vamos lá. Faltou um refrigerante. Gente, aproveitando aqui, queria pedir desculpa para vocês que eu falei que eu ia gravar só com uma semana, mas como eu senti a diferença, não estava sentindo nada assim, também estava tomando medicamento. Antes de extrair o dente, por isso que eu comecei a gravar ontem. Então, vamos lá. Eu vou tentar melhorar o conteúdo dos meus vídeos. Não sei o que, né? Mas eu sinto que eu preciso melhorar mais. Gente, tem um seguidor, nunca mais ele comentou, é o Kleber Duarte. Kleber, se você estiver ouvindo esse vídeo, apareça. Isso é um pessoal muito especial, viu? A gente acaba se envolvendo com vocês e sinto falta a Carolina mesmo. Carolina Stressor. Não sei se foi alguma coisa que eu falei, algum vídeo que eu gravei. Sei que ela também nunca mais apareceu. A gente faz um vínculo, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado. Não vou conseguir comer tudo. Eu coloquei arroz demais. Acho que está muito bom. Eu como rápido. Porque se eu como devagar eu não consigo comer. Tá bom. Porque eu não jogo fora não. Eu deixo no prato mesmo. Cubro com o outro e põe na geladeira. Amanhã eu esquento e como. Porque a gente não pode jogar comida fora não. Muita gente está passando fome. Então é isso meu povo. Esse é o vídeo da soja que parece carne moída. Mas eu vou pensar. Vou parar para pensar. Vou pesquisar. Que eu vou tentar mudar um pouquinho. Que eu estou sentindo. Que a maioria das pessoas estão assistindo só o início. E depois não se interessa pelo vídeo. É porque eu sei. O YouTube Studio. Ele me mostra as estatísticas. Então assim. São poucas. Poucas pessoas que estão assistindo o vídeo. Completo. Mas não tem problema não. Eu agradeço. Por vocês estarem aí. Ainda vai vir vídeo de pizza. Ainda vai vir vídeo de lasanha. Ainda vai vir vídeo de frutas. Ainda vai vir vídeo de pudim. De torta doce. Ainda vai vir vídeo de hambúrguer de soja. De hot dog de novo. E vários vídeos. É muita comida. Cada dia é uma comida diferente. Mesmo que seja ovo. Você pode fazer um ovo diferente. É carne. Você pode fazer uma carne cada dia diferente. Então. Ainda tem arroz de forno. Eu ainda quero fazer uma lasanha bem suculenta. Então tem muitas coisas ainda. Tá bom? Beijo.